E só passa essa hora, meu irmão. Agora só parece com 100 liras essa hora. Eu só pensei nunca mais que o menino eu fiz, certo? Eu só pensei nunca mais que o menino eu fiz, certo? Eu acho que o menino eu fiz, certo? Eu acho que o menino eu fiz, certo? Eu acho que eu fiz. Eu acho que o menino eu fiz. Eu acho que o menino eu fiz, certo? Quem foi? O que foi?